Música Boas políticas, sejam bem-vindos a mais um Glog Hoje não vos trago nenhum assunto da indústria dos videojogos Normalmente os Glogs são sempre para dar opiniões sobre o que se passa da indústria sobre novidades sobre videojogos, sobre os estúdios, sobre os produtores Enfim, novas consolas polémicas, mas não é o caso deste Glog Este Glog foi inspirado num número que vocês podem ver no título, basicamente 9.950 Foi o número redondinho que eu hoje deparei, porque aliás nem é 2, está parado há um dia ou 2, mas é o número de subscritores que eu tenho no canal e há muito tempo que obviamente que eu persigo os 10 capas Não tenho nada a fazer, malta, estamos quase a chegar aos 10 capas Subscrevam quem não está subscrito, só para aumentarmos para 10 capas não Tenho que estar de calado porque eu tenho dito que sou muito mal a vender os meus projetos e onde estou envolvido e é por isso é que este Glog, não tenho script, tenho aqui 2 ou 3 coisinhas só anotadas que vos quero dizer, serve mesmo para me vender, não é para me vender a mim mas para vender obviamente os projetos que estou envolvido e para falarmos aqui se calhar um bocadinho do canal porque já há muito tempo que eu não faço e de vez em quando fazemos normalmente costumamos guardar para os aniversários, o canal está quase a fazer 7 anos em setembro dia 11 de setembro e é engraçado que este número 9.950 pelas minhas contas, pelas contas estatísticas do número de subscritores que estão a chegar ao canal acho eu que vamos chegar no dia 11 de setembro a não ser que aconteça alguma coisa de anormal que acontece, algum pico ou alguém que nos refira e obviamente que há uma subida como já tem acontecido mas numa situação normal vamos chegar ao 11 de setembro que foi o dia em que fazemos aniversário e vamos ter perto de 10 capas, não vou confiar porque o YouTube obviamente é uma caixinha de surpresas neste momento e não sabemos se isso vai acontecer ou não, antes de mais já que estás a ver este vídeo e estás a ver agora se ainda não subscreveste o canal, se gostas do canal andaste distraído ou o YouTube piorou-te a subscrição subscreve e vamos tentar então acumular este número de subscrições e cá está, a publicidade número 1 aqui a este próprio canal vocês estão habituados que eu traga vídeos variados sobre a indústria dos videojogos e acreditem que já lá vai o tempo em que eu estava só concentrado no canal não estou a falar do meu trabalho, obviamente, no tech mas tudo o que diz respeito a videojogos do canal temos os podcasts e é isso que eu também queria falar neste vlog já lá vamos e portanto lives, vídeos, podcasts torna-se obviamente complicado fazê-lo quando estamos a fazê-lo em part-time no nosso tempo e isto demonstra a paixão que eu tenho sobre esta indústria acho que não há dúvida nenhuma e quem me segue sabe que eu a tenho eu estou velho mas continuo a gostar de conhecer jogos novos de jogar, de me divertir com os amigos continuo a todos os dias a picar muitas vezes jogos que nem sequer trago aqui para o canal às vezes só experimentar mas isso deixa-me com aquele miudinho eu já falei já tentei explicar isto em live que é quando eu estou a jogar um jogo só para me divertir e que não estou a jogá-lo com ideias de fazer conteúdo para o canal começa aqui o meu pensamento como quem diz estás a perder tempo e não estás a produzir e é mesmo verdade e por isso isso impede muitas vezes de jogar fora do canal e isto às vezes entra em curto-circuito e neste momento sinto esse curto-circuito sinto que preciso de descansar mais de me divertir mais do que propriamente estar obcecado com o canal são fases que todos passam e este vídeo não é a dizer ou pedir desculpa ou seja o que for simplesmente é estamos a falar não penso sequer em embrandar porque parar não faz parte do meu dicionário e então neste momento tenho trazido mais gameplays voltei a fazer algo que até era a gênese do canal que era eu recebia muitos jogos e porque não mostrá-los 20 minutinhos 15 10 minutos de gameplay vocês ficam com uma ideia neste momento não é como aqui há uns anos atrás se era para vos dizer olha comprem não comprem o jogo primeiras impressões muito rápidas simplesmente quase como ironicamente e com um grande humor que eu digo é se vale a pena ou não instalarem porque grande parte dos jogos que eu trago aqui também estão disponíveis num game pass e vocês simplesmente só têm que os instalar e então eu brinco a dizer se vale a pena ou não instalarem perderem o seu tempo para instalar ou espaço no disco que instalarem tenho-vos trazido esses gameplays pois tudo isto obviamente que eu tenho muita coisa eu gostava de fazer muita coisa no canal mais em termos de informação gravar mais vlogs lá está como este mas mais focado só que também tenho algum receio depois de cair naquilo que a gente chama-se os especialistas agora há especialistas sobretudo que têm a opinião sobretudo eu e o Ricardo brincamos um bocadinho com isso e não quero cair nessa por isso é que há assuntos da indústria que até eu penso ok eu podia falar sobre isto e ter assunto e ter uns cliques e isso mas não acrescente nada ou se achar que não acrescente nada ao assunto julgo que nem sempre vale a pena trazer vlogs ok há uma novidade há uma consola comendo sobre isso o que me leva a querer e isso calhar penso a vossa opinião perguntar se querem que eu faça que revive o espaço que eu chamava splitcast basicamente era uma espécie de vlog só que em vez de ser vlog mais opinativo poderia ter eventualmente algum toque de opinião mas era mais informativo sobre notícias até era engraçado se eu conseguisse entrar num ritmo de trazer uma notícia por dia um assunto por dia vídeos muito curtos só a dar a notícia se isso fazia sentido ou não porque lá está está tudo à ponta de um clique e por muito simples que sejam os vídeos por muito diretos que sejam este próprio vlog há sempre um tempo de edição há tempo de renderização tempo de submissão no YouTube e isso tudo demora tempo ok e tempo é a moeda que nós temos para gastar em todas as produções que fazemos portanto estou só aqui a dizer que gostava obviamente e vou continuar a fazer as vídeo reviews mas se calhar vou mudar um bocadinho o sistema tenho andado a pensar e até a conversar com outras pessoas que fazem reviews que é não faz sentido que eu faça uma review se receba o jogo passado uns dias depois dele ter saído tem-me acontecido isso ou mesmo que receba no próprio dia de saída como é o caso da Nintendo e deparei-me com jogos como Monster Hunter Legend of Zelda que são jogos que metem horas e horas de jogo e eu passado 15 dias ainda estou a jogar o jogo depois dele sair faz sentido fazer uma review disso quem tinha dúvidas de comprar o jogo já se informou porque não vão estar à espera 15 dias da minha opinião será obviamente para fazer para fazer para dizer que tem a review e isso para mim está a deixar um bocadinho inconfortável digamos assim quando a gente recebe os jogos com antecedência e consegue fazer uma review quando o jogo sai ou quando há um embargo como por exemplo a Sony trabalha muito bem nesse aspecto aí faz todo o sentido que a gente trabalhe 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 para fazer o conteúdo e quando sai o jogo vocês terem essa informação da minha parte pelo menos portanto essas são as coisas que eu tenho andado a pensar fazer portanto se o jogo sai se eu recebo o jogo depois não está em causa se recebo o jogo ou não há jogos que até tenho comprado e trazido para aqui e portanto o que me faz sentido se calhar estes hands-on estes gameplays digam-me nos comentários este é um vídeo que eu gostava muito que vocês comentassem sobre todos os assuntos que eu vou trazer para aqui agora este é um deles porque é o onde eu tenho perdido mais tempo a fazer conteúdos é exatamente nessas video reviews e depois o que acontece é que eu consigo fazer uma video review em 15 dias portanto tenho que equilibrar mais esse ponto e então estou a pensar fazer umas reviews espécie de vlog ou seja eu jogo as horas suficientes que tenho a jogar num jogo mas em vez de estar a escrever um texto muito elaborado a fazer uma dicção gravar editar com aquele record aquilo que eu faço e eu sei que vocês gostam que eu faço essas reviews e eu tenho muito gosto de fazer nessas só que depois não se traduz em views e obviamente nos deixa um bocadinho assim é para tanto trabalho depois as pessoas porque não gostam do jogo ou por outro motivo qualquer não assistem e então se calhar consigo fazer reviews mais rápidas neste aspecto que é meto-me em frente à câmera tenho as minhas anotações que vou notando durante todas as reviews que eu faço e é isso basicamente eu desenvolvê-las sem estar a pensar muito se calhar a repetir ideias durante um discurso mais direto obviamente cometendo gameplay por cima para não estarem numa review a ver a minha cara não é isso que se põe mas a fazer um bocadinho as coisas mais livres se calhar conseguiria fazer com mais frequência e mais quantidade mais uma vez digam nos comentários se vale a pena bom o canal era mais ou menos isto que eu queria falar estou obviamente super motivado porque não há motivo para não estar continuo a gostar de fazer o que eu gosto e era só trocar estas impressões o ponto número 2 deste blog obviamente é os podcasts vocês têm visto que e eu não tenho trazido aqui para o canal propriamente porque se calhar há pessoas que só me seguem aqui no canal e só veem os vídeos no canal e depois eu não faço não passo informação suficiente se vale porque não me seguem nas redes sociais no twitter enfim temos neste momento quatro podcasts e sim é uma maluquice eu sei que começámos com um podcast semanal que continua que é o Split Chicken em que continuamos a falar das das coisas que estamos de ver de jogar de ouvir música etc mas obviamente que há muito feedback e não esperávamos nunca ter tanto feedback no podcast como temos recebido sejam as mensagens que os próprios ouvintes lançam para o podcast que nós obviamente na edição colocamos seja nas redes sociais seja mensagens privadas que eu recebo muitas vezes nem são públicas e o Ricardo também recebe da companhia que fazemos a muita gente e toda a gente sabe que é terapêutico para nós gravarmos o podcast faz-nos muito bem obviamente que esse entusiasmo leva a outros e então criámos meio que na brincadeira aquilo que chamamos a Split Chicken Network ou seja o Split Chicken já deixou de ser só um podcast para ser um agregador de vários podcasts nomeadamente de nossa autoria ou co-autoria porque agora temos um novo podcast chamado Pixel Hunters estreámos o primeiro episódio e esse é mensal e é um podcast a meu ver lindíssimo um tema de retro gaming com o Bruno Fonseca um grande amigo de muita longa data percebe muito sobre o assunto e convido-vos obviamente se gostam de memórias eu não sou um retro gamer eu não jogo jogos antigos do meu dia-a-dia mas tenho as minhas memórias e é esse o meu contributo obviamente para este podcast e acho que este primeiro episódio tem alguns problemas técnicos há muita gente que se queixou que o som de fundo atrapalha um bocadinho a audição a gente vai tentar corrigir isso para o próximo vamos ver o que é que vamos fazer mas é um podcast mensal e acho muito engraçado depois temos o Super Finisher que é um podcast que foi prometido aos nossos seguidores do Patreon que damos acesso que é basicamente uma review do pay-per-view do wrestling eu que já não via wrestling há uma série de anos voltei a ver agora para fazermos este programa tem sido uma doideira muito divertido portanto é um podcast mensal mas neste caso é o único podcast que temos dos quatro que está reservado apenas para os nossos seguidores do Patreon depois temos o novo podcast que é o podcast da autoria do Ricardo e totalmente da sua responsabilidade mas que eu acarneei desde o início e quando o ouvi pensei wow tão bom basicamente é um programa de rádio de música em que ele passa temas que se chama já agora Para Lá do Abismo e pretende ser aquilo que o Ricardo é durante o nosso podcast Split Chicken quando ele no fim nas recomendações também recomenda músicas anda sempre à procura à descoberta de novas bandas ou à procura de bandas conhecidas que lançam novos álbuns e então ele tem esta paixão pela música que decidiu avançar com o programa que eu pessoalmente já ouvi já acabei dois dias já vou para a terceira vez porque basicamente tem uma playlist de 10 músicas com a diferença em vez de eu estar a ouvir as 10 músicas ponto cada música tem uma história por trás uma história pessoal do Ricardo uma história porque é que a música lhe diz algo pelo menos neste primeiro episódio ele promete que nos outros vai partilhar mais a descoberta estas era uma espécie de best of de 10 músicas que ele dá a conhecer e da esperança que nós que não conhecíamos e que eu no caso não conhecia passássemos a conhecer ou a gostar ou não e portanto para lá do abismo é só simplesmente uma adição estupenda ao nosso portfólio de podcasts e obviamente que isso nos faz feliz é quinzenal ainda por cima não é mensal como o super finisher e como o pixel hunters portanto 15 em 15 dias eles vão nos trazer música mas música em formato de rádio ele a comentar as músicas não por cima obviamente mas a contextualizar as músicas acho brutal não é para o Ricardo ser o meu sócio digamos assim o meu compicha de armas é porque o podcast é muito bom mesmo e dei uma oportunidade eu vou deixar os links na descrição de todos os projetos de podcast mas mas é isso é basicamente isto que eu tinha para vos dizer lá está sou tão mal a vender assim porque é que eu não vou fazer um vídeo a falar mais ou menos do estado do canal a falar dos nossos projetos de podcast obviamente as live streams que eu não tenho feito assim muitas desde que vim de férias eu gosto muito de fazer live streams mas sinto não sei o que é que se passa a comunidade da Twitch é um bocado está um bocado revoltada com as mudanças isso afeta depois também as pessoas não irem ao Twitch e eu sinto que há muita gente que me acompanhava que não tem aparecido sequer não sei se é porque já não assistem se calhar estão cansados tal como do que se passa no Twitch sempre a mesma coisa e se eu começo a sentir que não acrescento nada às live streams eu também me retraio uma coisa eu gosto muito das live streams para estar a interagir eu quero fazer mais coisas até lá estar fora do gaming gostava muito de fazer voltar às entrevistas que já fiz gostava muito disso obviamente o meu problema é simplesmente comprometer-me e não conseguir cumprir e por isso estou retraído mas pronto é uma promessa vocês podem escrever no gel digamos assim para no futuro talvez isso aconteça enfim sete anos dia 12 de setembro gostava mesmo muito que de continuar a fazer de ter tempo a fazer outras coisas que tenho vocês soubessem a minha lista de projetos e às vezes quanto às pessoas que estão à minha volta e eles pensam epá avança com isso mas tipo não não posso não dá não há orçamento tempo enfim fica só aqui no ar tudo aquilo que eu gostava de fazer não é um podcast ao contrário de se calhar que esperariam de estar aqui a dizer que está tudo mal que o YouTube o YouTube é o que é nós temos que nos aguentar com o que o YouTube nos oferece já o facto de termos um sítio para meter vídeos é muito bom a possibilidade de construir uma comunidade em torno do nosso trabalho é ótimo e não posso queixar disso obviamente mas pronto são 7 anos praticamente de canal não é um vídeo cumulativo dos 7 anos mas é o vídeo cumulativo dos 9.950 e quem sabe se daqui a 50 subscritores não faça então um outro vídeo a cumulhar os 10 capas que parece aquele número utópico meu Deus nunca mais chega andamos aqui há que tempos para vocês terem uma ideia em dezembro e reparem estamos neste momento a entrar em agosto não é estou a gravar este vídeo a 31 de julho portanto em dezembro faltavam 200 200 subscritores para chegar aos 10 capas portanto vocês veem que um ano há 8 meses para meter 200 subscritores no canal entraram 150 a não ser que o número agora mexa mas faltam 50 ainda portanto isto melhorou um boquidinho nos últimos meses nos últimos dois meses mas tivemos ali janeiro fevereiro março que não sei o que é que se passou com o algoritmo do youtube porque houve muita gente que se queixou em que retirou tanta gente portanto chegávamos ao fim do mês e tínhamos menos não sei quantas pessoas registradas no canal em vez de ser positivo sempre a somar foi a tirar porque eu nunca percebi enfim há águas passadas não interessa estarmos a queixar-nos sempre e a cascar sempre no algoritmo do youtube temos que continuar a insistir e a trabalhar e pelo menos se meia dúzia de pessoas seguirem já ficamos obviamente contentes era isto que eu queria falar com vocês e eu tinha assunto para falar 5 minutos de vlog mas como vocês já sabem é sempre assim esticamos sempre com a conversa com monólogos neste meu caso mas era para dizer que estou muito feliz com a temática dos podcasts estou feliz com o canal estou feliz com a indústria dos videojogos apesar de haver plémicas apesar de haver adimentos de jogos continuam-nos a dar semanalmente muitas alegrias e muitos jogos para jogarmos há sempre qualquer coisa para jogarmos de novo portanto não nos podemos queixar é o entretenimento que eu mais gosto e é isso vou continuar a seguir digam nos comentários qualquer coisa sobre as perguntas que eu vos fiz o que é que vocês acham sobre os temas desculpem este vlog que é tão longo e eu sei que a maior parte das pessoas gosta de ver os vlogs este é sem assunto digamos assim e desculpem se acharem mesmo que é um vlog sem assunto mas eu tinha vi este número e disse vou-me sentar à frente à câmera e depois logo vejo o que é que vou dizer tinha só o podcast e aqui os vídeos o que é que eu estava a fazer agora para me orientar mas depois era tipo go with the flow portanto sem mais demoras obrigado por assistirem e vamos continuar a nos ver por aí ou a ouvir-nos por aí um abraço até à próxima um grande abraço e aí Amém.